Quando a gente fala sobre alopatia e homeopatia, essa história já vem de longo tempo. Ela começou na época de Hipócrates, Hipócrates, o pai da medicina. Depois, ele fez uma estruturação de contrários curando contrários, que é o que nós conhecemos hoje como alopatia, e semelhantes curando semelhantes, que é o que hoje nós conhecemos como homeopatia. A estruturação da alopatia, que é o tratamento pelos contrários, foi consolidada por Galeno. Enquanto que a homeopatia, ela foi se reestruturando com Paracelso e completamente consolidada com Samuel Hahnemann, que é o mestre da homeopatia. Qual é a diferença entre essas duas temáticas? Elas têm caminhos diferentes. Enquanto a alopatia, ela tende a buscar um processo contrário àquilo que o meu corpo está solicitando. Então, quando eu tenho um organismo que está, por exemplo, fazendo uma dor, eu tenho que acabar com essa dor, por isso eu uso um analgésico. Então, é sempre uma metodologia anti, anti-inflamatório, antitérmico. Enquanto que a homeopatia, ela vai atuar dentro do semelhante, buscando um medicamento que seja semelhante ao adoecimento do seu paciente, e com isso eu consigo modular a resposta da força vital. O que é a força vital? É a energia que faz o nosso corpo se movimentar. Seja na questão metabólica, muscular, neurológica. Então, eu consigo o quê? Acionar essa força vital para que ela possa retornar a fazer o que é da sua própria natureza, sempre buscando a sobrevivência. Os medicamentos homeopáticos, eles são formulados e elaborados com substâncias de origem animal, vegetal e mineral. E também alguns compostos biológicos. A grande atuação da homeopatia é que ela vai atuar nas esferas física, emocional e mental, buscando a totalidade deste paciente. Somos todos ligados. Já dizia Hipócrates, né? A mente sã traz um corpo sã. E a gente já sabe o quanto a nossa mente, enquanto equilibrada, pode nos trazer saúde. A própria Organização Mundial da Saúde coloca como saúde a sensação de bem-estar física, emocional, mental e social. Então, não dá para trabalhar com as pessoas, com os pacientes, com os doentes, de formas separadas. A gente precisa cuidar do todo. Porque se o meu cabelo ou o dedinho do pé tem algum problema, o meu todo está sabendo de tudo isso. E isso é a grande vantagem da homeopatia. Olhar a pessoa como um todo.